Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Julia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo resolvi gravar uma tarde comigo, um study vlog, amanhã eu tenho prova de física, então resolvi gravar estudando um pouquinho, fazendo exercícios, fazendo resumo no Tab S6 Lite da Samsung, que vocês adoram, e espero muito que vocês gostem de acompanhar aí essa tarde de estudos. Eu sou acadêmica do curso de licenciatura em ciências biológicas, eu estou no segundo semestre, e sim, tem física, no primeiro semestre teve matemática básica, e assim, eu sou péssima com números, então no primeiro semestre teve muitos study vlogs aqui para o canal, assim, quase chorando por causa da matemática, e vai seguir até o final do curso, a gente tem biofísica, bioestatística, então assim, se você que está pensando em entrar em biologia porque não tem matemática, sinto muito, mas matemática tem tudo, e o negócio é aprender a gostar, e assim, eu confesso que eu gosto mais de física do que de matemática, não sei se isso é possível, mas eu gosto mais, porque física, para mim, sempre foi sobre decorar as fórmulas e saber aplicar, interpretar a questão, e matemática, assim, não tem um negócio certo, sabe, tipo a minha báscara, por exemplo, não é tudo, então eu não sei, eu acho física mais fácil, né, enfim, é isso, o tempo está fechando, então eu acho que eu vou continuar estudar para terminar, porque com chuva depois e física, ninguém merece. Antes de começar a estudar, eu sempre gosto de colocar frequências para ter mais foco, mais concentração, e organizar todas as coisas que eu vou utilizar para o meu estudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Bom, cheguei até a ligar a luz aqui, né, porque senão já estava ficando escuro. Eu peguei um lanchinho aqui e agora que eu terminei os exercícios que tinha no caderno, eu vou fazer essa folha de exercícios e depois fazer um resumo com todas as fórmulas para quem usa no tablet. Música 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 Eu acabei de acabar agora os exercícios da lista. Música 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 Gente, olha só, fazia um tempo que eu não fazia resumos à mão no Samsung Notes. E quando eu faço, geralmente eu uso essa caneta do meio, igual eu falei antes, porque eu faço uma coisa mais simples, sem muitos detalhes, até porque eu não sei fazer aquelas letras lindas, né? Mas agora, antes de começar esse resumo, eu fui testar essa caneta aqui, mas assim, sem condições, ficou um desastre. E eu fui testar essa primeira, no tamanho 46, preta, e dá uma olhada em como ficou. Sério, eu tô apaixonada, olha, eu achei que ficou assim um digno lettering, sabe? E eu nem fiz nada, só escrevi minha letra normal, só mudei com essa caneta aqui, que é esse pincel diferente, sério, amei, adorei, olha, fica a dica. Peguei aqui, então, meu caderno, com todas as coisas da aula e fórmulas, enfim, pra gente conseguir colocar aqui no nosso resumo. E sério, olha só, que lindo. Pena que eu não consigo mostrar pra vocês bem assim, acaba dando reflexo, mas é que, em real, eu não consigo escrever com ele deitado, tem que ser assim mesmo. Então, vamos começar esse resumo, que agora eu fiquei até animada, só por esse título, fala sério. Nesses últimos tempos, eu venho fazendo os meus resumos de maneira bem simples, como eu falei antes, nada muito elaborado, com muita informação. O máximo que eu uso no caderno também é marca-textos coloridos, eu gosto de deixar uma cor de marca-texto pra cada matéria, e aqui nesse resumo eu escolhi fazer, assim, em tons mais rosinha, então eu sublinhava, demarcava os títulos e as fórmulas importantes. Eu também tô gostando bastante de usar só palavras-chave, pra eu me situar melhor no estudo, só com as palavras-chave, e ligar os conceitos, assim o resumo fica mais sucinto e mais prático também, né? E aí 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 Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Isso gente, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado de acompanhar até aqui. Eu consegui estudar bastante, fazer bastante exercícios, fazia bastante tempo mesmo que eu não mexi nos salto subnotes para fazer resumos à mão. Então, a gente acaba meio que perdendo o jeito, né? Os resumos que eu tava fazendo, eu tava fazendo durante a aula, e aí eu fazia ele digitado. Então, claro que fazer a mão demanda um pouco mais de tempo pra fazer mais bonito, tem aquela margem de erro, né? Que a gente quer que fique bonito, então apaga mil vezes até ficar o melhor possível. E isso que eu fiz bem simples, não coloquei assim nada de mais, né? Só fiz mais coloridinho mesmo. E, enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar até aqui. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui. Me siga no meu Instagram, que eu vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau! Tchau!